Boa, pessoal! Eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal do Tomy e Malta. Hoje trago-vos aqui a coleção que traz as melhores equipas do mundo. FIFA 365 2023. A coleção que é composta pelas melhores equipas do mundo está de volta. E desde já se perguntas se podes comprar esta coleção em Portugal? Sim, podes, através desse ticker point. Eles enviam-te diretamente da Alemanha para o conforto da tua casa. E, aliado a isto, podes utilizar o meu código de desconto CANALCHROME5 em todo o site. Hoje irei-vos mostrar o álbum, como vocês podem ver aqui, que é um álbum gigante. E temos aqui, não uma, não duas, mas três caixas. E se vocês querem que eu faça um vídeo a abrir uma caixa completa, que são 36 saquetas, é deixar aquele like que ajuda imenso, não custa mesmo nada, aí em baixo. E se tu não gostares deste vídeo, no final podes tirar o like. Deixar dislike-se. Se achares que o vídeo foi uma... E diz-me também quem tu achas para ti é o melhor clube do mundo atualmente. Eu acho que aqui nesta capa temos representados, talvez, os 5 melhores clubes do mundo atualmente. O Milan, claro, muito forte, aqui com o Rafael Leão. Mas eu acho que os 5 melhores clubes do mundo atualmente são Barcelona, Real, Bayern, PSG e Manchester City. Diz-me em baixo para ti qual é o melhor destes clubes. E, malta, agora iremos ver como é composta a caderneta. Como vocês podem ver aqui, a capa, claro, sempre, mas sempre com o slogan de Golden World of Football. FIFA 365, Official Sticker Álbum 2023. Na capa vem Rafael Leão, Elen Galante, Kylian Mbappe, Leroy Sané, Benzema e Lewandowski. 6 jogadores de top mundial. Leão já obtive essa informação. Temos, então, aqui o início da nossa caderneta com os diversos símbolos de cada cromo. A gente depois iremos ver com mais detalhe quando abrimos as saquetas. O que é que quer dizer cada símbolo do cromo normal e dos símbolos das equipas. Temos aqui os cromos de oferta que eu, por defeito, nunca retivo da minha coleção. O índice com todas as equipas e com os subsets. Destaque aqui para a única equipa portuguesa que está presente na coleção. O futebol clube do Porto. Infelizmente para mim, o clube não está presente mais uma vez. Pois, temos aqui os cromos do índice. Presumo que seja o logotipo de FIFA 365. Que aqui seja o símbolo da Panini. Não faço ideia. Aqui temos algo novo nas coleções de FIFA 365. Temos cromos que não têm, digamos, numeração. E isto é o quê? Basicamente irão haver 24 cromos em que vocês podem compor o vosso 11. Ou seja, deste lado vocês colocarão o vosso 11 preferido. 1 guarda-redes, 3 defesas, 2 defesas, médios, extremos-alas, 2 médios e 3 avançados. Ou os extremos. Vocês aqui, vai depender das vossas escolhas, do vosso gosto pelos jogadores. Temos inúmeros jogadores, temos Neymar, Messi, Cristiano, porque aqui ainda sai na coleção do Manchester United, Pogba, Rüdiger, etc, etc. E aqui vocês colocarão os vossos suplentes. Eu, honestamente, não sei ainda se irei colar as cromos ou depois guardar dentro de uma sleeve e juntar à minha caderneta. Ainda não tenho ideia. Vamos ver se iremos encontrar as cromos. Eu espero que sim, porque acho que as cromos são um pouco mais raros. Aqui temos as equipas que estão presentes na caderneta. No total são 20 as equipas. Claro, temos sempre aqueles habituês como United, City, Barcelona, Real Madrid. Há algumas novidades como o Atlas do México, o Futebol Clube do Porto, que é um regresso. O Pauoc, que é mais uma confirmação. Frankfurt, Chattanoense, que também tem sido uma presença habitual. Atlético Mineiro, Bruges. Mas agora vamos ver aqui as páginas das equipas. Página bastante simples, o que não é necessariamente mau. E, porque, normalmente, vai dar mais destaque aos cromos. Normalmente, quando temos muitas páginas elaboradas, a página ganha mais destaque do que os próprios cromos. Por isso, vamos ver se depois os cromos casam com a caderneta. Começamos aqui, então, com o River Plate. Temos 10 cromos para jogadores, porque cada cromo está a 2 jogadores, ou seja, são 20 jogadores totais. 3 cromos para jogadores em ação, um total de 9 jogadores. Club Identity, identidade do clube. As camisolas e o símbolo. E, depois, temos aqui algumas estatísticas, as de 2017 até 2022. Jogos jogados, vitórias, porcentagens de vitórias. Gols marcados e média de golos marcados por jogo. Vamos passar isto agora um bocadinho mais rápido. Dubruj, Atlético Mineiro, aqui com o Hulk. Sempre com uma curiosidade, o One to Watch, em este caso, o Hulk. 5 golos em menos de 100 jogos pelo Atlético Mineiro. Chelsea, isto vem pela ordem, digamos, dos países. Liverpool, City, United, Tottenham. 5 equipas inglesas. Atlético, Barça, Real, Vila Real. Marsella, depois aqui uma pequena publicidade. O PSG, o Bayern de Munique, o Frankfurt. Estou curioso em relação ao Futebol Clube do Porto, onde é que vem? O PAOC, que convite tinha, décima época no PAOC. O Inter, a Juve, o Milan, a Roma, o Atlas. Então, a primeira aparição de sempre de uma coleção FIFA 365. O Ajax, que são a amizade desta coleção. E temos aqui o Futebol Clube do Porto. Vamos aqui, digamos, minuçar um bocadinho esta página. Também não tem, assim, muito para minuçar. Simbolo aqui, simbolo na bandeira portuguesa. O ano de nascimento, o nome completo da equipa. O país. As estatísticas, neste caso, 270 jogos, 794 vitórias. Quase 72% de média de vitórias. 586 gols marcados, o que dá 2.2 gols marcados por jogo. O Antuot, Meditaremi. Meditaremi, 50 gols pelo Futebol Clube do Porto. Um grandíssimo avançado. Shakhtar Donetsk. E depois temos aqui as outras categorias. Neste caso, temos aqui FIFA, digamos, os Mundiais Funinos de Clubes. E penso que será um cromo por cada um dos logotipos dos Mundiais. Depois, FIFA, o Mundial de Clubes da época passada. Que aconteceu nos Emirados Árabes Unidos. Mundial Feminino de Sub-17. Mundial Sub-17, masculino de 2023, que vai acontecer este ano. Mundial Sub-20, Feminino. Mundial Sub-20, 2023. E depois, temos aqui uma pequena publicidade e outros cromos de oferta. Já agora, esta coleção é composta por 436 cromos. Mais os 24 que temos no início. Aqueles cromos que vocês podem personalizar no vosso 11. O que dá, então, um total de 460 cromos. E agora, iremos abrir esta caixinha. E não se esqueçam, se querem ver um vídeo, a abrir uma caixa completa é bater a meta dos 500 likes. E agora, iremos abrir aqui os nossos cromos. Vamos pegar aqui no X-Acto. Vamos cortar aqui o selinho da caixa. Como vocês podem ver, cada caixa traz 36 saquetas. Cada saqueta custa 80 cêntimos. Eu penso que traga 5 cromos. Como vocês podem ver aqui, FIFA 3x5, 2013. Sempre com o slogan desde 2016, The Golden World of Football. Este, como vos disse, é o sétimo álbum de FIFA 3x5. Que nos primeiros anos foi um verdadeiro sucesso. Saiu, inclusive, em Portugal. Vamos abrir aqui, talvez, 10 saquetas. Olha, 3x6, mais 4x10. E vamos, então, ver como são estes cromos. Estou com alta expectativa, malta. Bem, primeira saquetinha. Como vocês puderam ver, então, cada cromo de game de jogadores será composto por dois jogadores. Começamos aqui com dois jogadores do Bayern. Munique, Marcel Sabitzer e Kingsley Coman. Cada cromo é composto aqui pelo nome, obviamente, pela bandeira que corresponde à nacionalidade que os jogadores representam, à federação, neste caso, a data de nascimento, símbolo da equipa, logo da FIFA 3x5. E depois, isto é, digamos, este é o primeiro ano de Marcel Sabitzer nas coleções de FIFA 3x5. O R que corresponde, tipo, a Rookie. Neste caso, Kingsley Coman é já a sua 6ª aparição em álbuns de FIFA 3x5. Isto é, por acaso, uma curiosidade engraçada. Assim, vocês têm, digamos, percepção para ver quantas vezes é que já apareceram neste álbum. Em relação à qualidade do cromo, pá, nada a ver com a do Mundial 2018. Vocês conseguem ver aqui que é um papel bastante lúcido, muito, muito melhor. E, pá, normalmente, nas coleções que não têm, digamos, tanto mediatismo como o Mundial, eles apostam muito mais porque, claro, querem vender e isto é, digamos, um chamariz. E eu adoro as coleções porque a nível de qualidade são mesmo muito, muito boas. Bem, temos, então, aqui dois jogadores do Bayern, 239 A e B. Depois, passamos aqui para o Chelsea, marca Guguelha e Rissa James. Começamos aqui, também, com dois cromos do futebol do Porto, Tony Martínez e Dani Damazó. Eu não sei se querem que preferem Dani Lourdes, Damazó, ou só Dani, não percebo. Mas uma coisa, isto aqui, talvez, eu vou dizer, não vou ocultar, mas para aquela malta que gosta muito de qual é o primeiro cromo de sempre, de Dani Lourdes, Dani Damazó, é este. Este é o primeiro cromo de sempre. Provavelmente irá também ter na Liga Portuguesa, mas este, digamos, também é rookie. Porque rookie é, digamos, cromos do primeiro ano que são lançados oficialmente do jogador. Neste caso, haverá dois rookies, presumo eu. Depois, temos aqui cromos em ação do Barcelona, Anzo Fati, Roberto Tavanovski e o jogador que passou pelo Sporting em Vitória, Rafinha e outros três jogadores especiais, Alisson Becker, Alexander Arnold e Virgil van Dijk. E as cromos estão muito bacaninhas também. Eu gosto de ser as cromos. Assim, para incluir, dar, digamos, mais chama naquelas páginas, como eu vos disse, um álbum que está muito simples. Segunda saqueta, vamos lá ver. Para já, dois jogadores do futebol, o do Porto. Temos aqui o nosso primeiro símbolo e é o símbolo... Olha, aliás, vêm três símbolos, malta. Três símbolos aqui dentro. Símbolo Inter e, olha, 33 títulos nacionais, dos casos italianos, e nove títulos internacionais. Depois Tottenham, 21 ingleses e 13 internacionais. Dois jogadores do Real Madrid, o internacional brasileiro militão Isferlan Mandi. Símbolo do Real, 66 títulos espanhóis e 28 internacionais. E temos aqui Joe Gomez e Joel Matip do Liverpool. Malta, eu acho que a coleção está simples, mas está bastante boa, bastante coerente, sem muitas polémicas, não é? Em anos tivemos bordos verdes, que a malta não gostou. Portanto, este ano temos então o bordo branco, o bordo normal, digamos assim. Vamos lá ver, aqui a próxima saqueta. Vêm dois jogadores da Juventus. Weston, McKinney e Fábio Miretti. Jack Grealish e Gundogan. O Grealish parece que acabou de acolabar Jesus. Parece que esta foto foi tirada após uma noite de copos, ou quê? Tzolakis e Ávila Olimpiakos. Marco Verratti e Vitinha, o jogador português. Aqui está ele. Eu sou o Chrome Rookie. Não é, não é Rookie, obviamente. Depois temos Mateus Cunha e Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid. Seguimos para a próxima, sem perder muito, muito tempo. Vamos lá. Vila Real, com Jerónimo Rulli, o jogador campeão no mundo pela Argentina. E o veteraníssimo de 40 anos, Pepe Reina. Rui Patricio, Roger Ibanhas e Chris Smalling. Bastoni, Defray e Milan Escriniar. Vamos avançar o nosso primeiro Chrome Club Identity, do Bayern Múnich. Este estádio imponente, o Allianz Arena. E temos aqui estes 3 jogadores que, sim, se tivesse aqui Casimir, obviamente já não está por gostar no Manchester United, mas será aquele trio que tanto ganhou neste Real Madrid. Neste caso, Toni Kroos, Modric e Fede Valverde. Vamos avançar. Vamos lá ver. Mais 3 jogadores especiais. Kaya versus Jorginho e Ruben. Love is chic, a sério. Não o via melhor. Depois, com a Bayern, aqui no Bayern, tivemos o estádio do Allianz Arena. Aqui vamos com a mascota do City. Depois, olha, muito bacana, aqui o estádio do Xataranes, que eu acho que eles, infelizmente, devido à guerra, nem estão lá a jogar. Os nossos primeiros cromos de camisolas, olha, está bem interessante. Sim, senhor. Temos aqui, então, a camisola principal do Barcelona e a camisola secundária. E depois, Marcos Alonso e Frank de Young, o jogador formado no Real Madrid, agora que representa o Barcelona. Por acaso, eu não sei se tem jogado muito. Acho que ele tem jogado tipo mais acental. Uma coisa boa desta FIFA 3x5, ao contrário das outras anteriores, é que vem completamente atualizada. Depois, temos aqui dois logotipos, neste caso, dos mundiais femininos. de 1999 e 2003. Marcelo, oitava. Será que esta aqui é a oitava FIFA 3x5? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Exatamente, malda. Esta aqui é a oitava FIFA 3x5. Marcelo esteve a presente em todas. Papá, se está topou, Loss. Depois, aqui, prémio de melhores jogadores do Mundial Clubs da época passada. Tiago Silva, Golden Ball e Dudu Silver Ball. Roberto Lewandowski e Rafinha. O Rafinha nem imaginava, tipo, há 5, 6 anos atrás, que um dia estaria no mesmo cromo que o Roberto Lewandowski. Símbolo PSG, 44 títulos nacionais e apenas um internacional, que eu penso tenha sido uma taça das taças, ou taça UEFA. Muito erro. Próxima saqueta. Faltam apenas 4 saquetinhas. Se vocês querem que eu faça, então, um vídeo a abrir uma caixa inteira, é deixar muito like. Malte, deixamos muito, muito like. Manuel Akanji e Nathan Ake. Jogadores que, por acaso, têm jogado bastante bem. Akanji não esperava que tomasse destaque o lugar na defesa do City. Depois, aqui, mais 2 logotipos. Neste caso, o Mundial, o primeiro Mundial, sempre de 91 e depois aqui de 95, Mundial Feminino. 2 jogadores do Marsella, Eric Bailey e Balerdi. 2 jogadores do Atlas, Camilo Vargas e José Hernández, 2 guarda-redes. E símbolo da Juventus, 59 títulos nacionais e 10 internacionais. Seguimos a busca de Christian Ronaldo. O Ronaldo, por acaso, vem aqui nesta coleção, malta, ainda. Temos aqui Fran Judkla, Scovolson e Soa do Bruges. Rubem Dias, aqui os outros 2 centrais do City, com John Stones. Koulibaly e Thiago Silva. Thiago Silva, também, muitas presenças em FIFA 365. Mevila, Mazuras e Rames Rodrigues. Gravenberg e Joshua Kimmich. Gravenberg, que não tem tido muito tempo de jogo no Bayern. E não sei se é a melhor opção, passaria por sair do Bayern para poder ter mais tempo de jogo. Vamos ver aqui a nossa penúltima saqueta. Coleção muito bacaninha, malta, pá. Se vocês tiverem a oportunidade financeira, obviamente, acho que era uma coleção bacana de fazer. Lucas Alario, Alidu do Frankfurt, uma estreia nestas colegações de FIFA 365. Fabinho, Henderson e Milner. Mason Mount, Aubameyang e Sterling. Dzeko, Lukaku e Lautaro Martínez de Azuz. Estes 3 jogadores da mesma equipa. Ainda falta Joaquim Correa, que também está lá no Inter. Franco Armani, Milano Casco e Paulo Dias. E, última saqueta, vamos lá ver o que é que vai sair aqui, na última saqueta. Para já, Kovacic e Ruben Loftus-Chic. Ederson e Ortega Moreno. Abelha e Aguilera. Alain e Ignacio Fernández do Atlético Mineiro. E Adrian Rabiot e Federico Chiesa. Tivemos aqui muitos cromos bacaninhos. E, claro, dar aqui um pequeno destaque para o único cromo que siga o do Futebol Clube do Porto. De Tony Martínez e Danny Namazu. A única equipa portuguesa presente na coleção da FIFA 365. Muito, muito bacaninho. E, malta, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele mega like. Um grande abraço meu para vocês todos. Mesmo todos estão nesse lado. Não se esqueçam. Ai, que são gostoso. Para trazer caixa completa. Fiquem bem, fiquem puri. Stay there. Stay tuned. Eeeeh... See ya!